Composição de Vinícius Amaral, essa é nossa Belém do tipo burguerinha, só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de mutirão, não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta, mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar, é muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha, queria saber como ter a Fernanda Solta o grave Faz o pix que ela ama, manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda É como faz o pix que ela ama É só jogar na conta, arrastou pra cima, com o dedinho chama Estoura o príncipe, meu filho Ela é do tipo burguerinha, só anda com as melhores patricinhas O par de gif ela tem de mutirão, não sai da pista que carro não pega avião Ele tem tudo que ela gosta Mas não sabe como pegar Calma que eu vou te ensinar É muito fácil, você nem vai precisar falar Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda É como faz o pix que ela ama Manda o pix que ela ama Ô coroa da lancha, quer saber como ter a Fernanda Faz o pix que ela ama É só jogar na conta Arrastou pra cima Com o dedinho chama Estourou Gente, essa música é nossa, viu? Coroa da lancha Novo César, Gabriel, Príncipe dos Faridões Embora, estoura o príncipe, meu filho